Clash Royale está em busca de um rei temporário Meu Deus, que doideira é essa? Bem informado que você já soube, né? É, eu fiquei sabendo que eu tava tendo umas doideiras E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês Já estamos aqui dentro do Clash Royale Porque hoje eu vou mostrar pra vocês Como foi que eu consegui chegar O que é isso? Ué? Cadê? Cadê o meu... Cadê o meu toqueiro fantasma e a luminária, mano? Que doideira é essa, mano? Que isso, mano? Uma espada, mano? Não é possível, mano Parece uma espada do Bárbaro, mano Do Bárbaro, mano Nossa, veio... Chegou uma carta junto Apareceu do nada... Rapaziada, rapaziada Pera, pera, pera Eu tava gravando aqui Eu não vou cortar o vídeo Eu tava gravando aqui Comecei a gravar porque eu ia mostrar pra vocês Esse deck aqui, galera, ó Esse deck aqui de lava round Muito doido Que eu cheguei a 5.600 troféus E do nada eu percebi que tinha uma coisa estranha aqui atrás E a gente tá vendo aqui Que aqui tem uma pedra Em cima do meu frigobar Aqui tem uma pedra E uma espada Enfincada Enfincada nela E a minha luminária E o meu motoqueiro fantasma Sumiram, mano Sumiram E tinha essa carta aqui, cara Essa carta aqui Junto com a espada E com a pedra É, a espada é fincada, mano Caraca, não sai, mano Meu Deus, eu vou tentar depois tirar, mano Mas, cara, veio uma carta E agora eu fiquei intrigado demais, galera Demais Uma espada de bárbaro E uma carta aqui Pra gente Eu não entendi nada Bom, ó, tá muito louco Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Deixa eu ver se aparece Se foca direitinho, ó Tá aqui, ó Pra vocês o símbolo do Clash Royale Opa, volta aqui Volta aqui O símbolo do Clash Royale aqui Pra vocês verem E uma carta Junto com essa espada, mano Que doideira foi essa, mano Deixa eu ver Vamos abrir essa carta Eu quero ler junto Eu não vou cortar esse vídeo Era pra ser um vídeo diferente Mostrando um deck maluco Mas, ó Abrindo a carta aqui com vocês Juntos Nossa, mano É tipo um pergaminho, mano Olha isso aqui Cara, vamos Eu vou ler pra vocês Vamos ver o que tá escrito, ó Olha isso, mano Que legal Que legal, cara Temido Bruno Clash Temi... Ó Gostei do respeito Temido Bruno Clash Companheiro de arenas lendárias Olha que legal, mano Nosso amigo sempre pronto Para a próxima batalha Olha que legal, cara Que respeito Valeu Eu nem sabia Que os caras gostavam Tanto assim de mim, mano Meu Deus, que da hora Clash Royale procura Um rei temporário Que isso, mano Será que eles vão me coroar rei, mano? Vamos ver, mano Isso aqui tá me parecendo Muito engraçado Vamos ver o que vai rolar Clash Royale está em busca De um rei temporário Meu Deus Que doideira é essa Bem informado Que você já soube, né É, eu fiquei sabendo Tava tendo umas doideiras aí Que o reino do Clash Royale Tava uma loucura Bom Sim, nosso rei está ocupado Em um projeto secreto Entre parênteses Que ninguém sabe o que é Projeto secreto Ninguém sabe o que é Bom, vamos ler aqui Deste modo Falta um governante Para resolver os problemas Que já aparecem Em nosso nobre reino Que doideira O que será que vai ser isso aí, mano? Vamos lá Hoje, por exemplo Não teve batalha Ih, tá danado Não teve batalha do Clash Royale Hoje, mano Vejo bárbaros encostados Já perdendo músculos Eita Aí complica Os bárbaros Todo raivoso Como aqui, ó Todo fortão Perdendo músculos, mano Porque não tá batalhando Ih, tem bárbaro Tão entediado Olha, os bárbaros entediados Que está construindo coisas Ao invés de destruir, mano É, os bárbaros são conhecidos Por destruir tudo, né? Construindo Construindo Tipo, indignado Construindo ao invés de destruir Tá ligado? Tememos até um racionamento De pés Aí já mexeu comigo Racionamento de pés Royale Aí já mexeu comigo, mano E ninguém quer ficar sem o seu Uma confusão Olha que loucura, hein? Meu Deus Por isso, nosso reino Procura Hum Um brasileiro Com espírito nobre E amado pelo povo Olha que da hora Para nos governar Temporariamente Então, o reino do Clash Royale Tá procurando um rei Um cara nobre E amado pelo povo Pra poder Governar eles Nesse período Que o rei Tá num projeto secreto Que ninguém sabe o que é Aliás, que será que é Que ele tá aprontando, mano? Já me vem várias coisas na cabeça Heróis No Clash Royale Nova arena Novo modo de jogo Nem sei, mano Mas já dá desespero, né? Bom, vamos ler aqui Continuar lendo Por favor Peça sugestões Para toda a sua horda Olha, eu sou parte de uma horda, mano E espalhe a notícia Qual a notícia, hein? Clash Royale está à procura De um rei temporário Em Clash Royale Brasil No Facebook Olha que da hora E aí ele, olha Já me manda aqui, ó Quem você sugere Comenta lá Um abraço De aço Bárbaro Então essa espada É do Bárbaro realmente Olha que louco Essa mensagem toda, cara Um pergaminho Muito legal Com uma mensagem Muito bacana Do Bárbaro Pra mim O Bárbaro me mandou Um pedido Pra ajudar a encontrar Um rei temporário No período que o rei Tá participando Num projeto secreto É, ó Aqui é a parte, ó Um projeto secreto Que ninguém sabe o que é Que será que é, hein? Hum... Os heróis Se será que vão chegar Realmente pro Clash Royale Mas olha Isso daí a gente tem que pensar depois Porque a princípio O que a gente precisa É ajudar o Bárbaro No pedido que ele fez pra mim É ajudar o Bárbaro A encontrar um substituto temporário Pro rei no Clash Royale Então Acho que essa carta aqui Me faz aí Me dá A possibilidade De alcançar a galera E pedir pra vocês Que tão vendo Este vídeo aqui A ajudar a gente Ajudar o reino Do Clash Royale Ajudar o Bárbaro E todos os outros Bárbaros Que tão perdendo músculos Coitados Tão construindo Ao invés de destruir A encontrar um rei temporário Então você aí Você meu amigo Você minha amiga Que tá vendo esse vídeo agora Chegou a hora Chegou a sua hora Ó, esse paratá lá, mano É o seguinte Vai agora Agora, agora, agora Eu vou deixar aqui Eu vou encontrar o link Vou deixar aqui embaixo Na descrição pra vocês O link Onde a gente tem que sugerir Um novo rei temporário Pro reino do Clash Royale De acordo com o que o Bárbaro pediu Então, manos Vocês agora Agora, agora, agora Vá agora Nesse link Que tá aqui embaixo Na descrição Eu tô indo lá Eu tô indo lá agora Porque ele pediu Minha ajuda Ele pediu minha opinião Tá escrito aqui, ó E você Quem sugere? Então eu vou sugerir um nome, cara Eu já tenho meu nome na cabeça, hein Eu não vou falar Pra não influenciar vocês Mas, ó Você aí Acha que tem algum brasileiro Que merece ser o rei Do Clash Royale Um cara muito famoso Um jogador de futebol Um ator Um herói Pra você O seu pai É seu herói Um cara famoso Ronaldinho Ronaldinho Gaúcho Quem você acha Pelé Xuxa Vai comentando Todo mundo aí, mano Porque, ó É o seguinte, galera Agora, comenta lá Porque eu vou lá também Vou comentar E vou também tentar descobrir Quem são os outros Que estão sendo indicados Pra ver se merece realmente Ser indicado Ao posto de rei Do Clash Royale O rei temporário Do Clash Royale Um rei Tem que merecer, né Então tem que ser um cara Muito, muito amado Pelo povo brasileiro Um cara que representa o Brasil Então escolhe E comenta lá no post Tá aqui embaixo na descrição Eu tô indo agora Comentar também Porque eu quero deixar A minha singela contribuição Pra ajudar o reino Do Clash Royale A não ter falta de Pés Royale Tem que ter Pés Royale Meu Deus do céu Comenta lá agora Qual será O seu escolhido Pra ser o novo rei Do Clash Royale Beleza? Bom, eu vou lá Comentar também E vou ver todo mundo Que tá comentando Então, manos Vamos ajudar o Clash Royale Vamos ajudar o Bárbaro Que tá desesperado A encontrar Um novo rei Pro reino Do Clash Royale Galera, beleza? Então eu tô indo lá Tamo junto, galera Te vejo por lá No post Do Facebook Do Clash Royale Brasil Tamo junto, galera É nóis Um abraço É nóis Fui Bye Tchau 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 Tchau